Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos agora para a nossa dica de inglês de hoje. Os advérbios do inglês são muito importantes. Os advérbios modificam o verbo. Então hoje nós vamos aprender alguns advérbios com base em algumas frases. So, listen and repeat. Ok? So, let's go! Apparently. Aparentemente, pelo que tudo indica. Aparentemente, vai chover hoje. Apparently, it's going to rain today. Aparentemente, it's going to rain today. Obviously. Obviously. Obviamente. Obviamente, estamos muito felizes com o prêmio. Obviously, we are very happy with the prize. Obviously. Obviously, we are very happy with the prize. Definitely. Definitely. Definitivamente. Com certeza. A atitude dela melhorou definitivamente desde que ela começou o seu novo trabalho. Her attitude has definitely changed for the better since she started this new job. Her attitude has definitely changed for the better since she started this new job. Frankly. Frankly, francamente, sinceramente. Francamente, eu não estou interessado. Frankly, I'm not interested. Frankly, I'm not interested. Agora, faça uma frase com um desses advérbios e daqui nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, ó, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite. Confira, participa, técnico com a gente. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram para dicas diárias de inglês e também a gente transmite ao vivo no Instagram e também no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço and see you next class!